Ei, então olha agora! Anda cá! Cuca, anda cá até connosco! Senta-se! Vá-te estar em cima de tu! Volta! Tu estás em cima de tu! Vou estar para onde estás! O que é que apresentei em cima de tu? Nem sei! Senta-me! Tem um bocadinho de ver bem em cima de ti! Sabes disso? Eu vi duas sorvejas! Calma! Não teme-se! Não teme-se! Anda cá aí, irmão! Senta-te tu, caralho! Já! Está literalmente presente em ti, querido! Calma! Deixa o Ruga vir aqui, Ruga! Eu chamei-te aqui porque temos uma coisa a falar! O que é que é com aquele do... do suvão? Eu e o Xixi... Calma! Eu e o Xixi temos uma coisa muito importante a falar contigo! O que é que se passa? Hum? Vamos nos separar! Da onde? Da cama? Estão dormindo com as mesmas paradas, é? Exato! Exato! Espera aí! Mas antes... Espera aí! Larga esta mão! Ainda tenho que... Primeiro vamos rezar o Pai Nosso que eu sou dos proteiros! Mas antes vamos ter que agradecer ao Deus o Nosso Senhor que estás a se ver! Que... Portanto nos dá esta... Esta qualidade de vida a quem nos juro! Estás a ver? Vamos ter que... Rezar! Começo a rezar! Espera aí! Vamos dar as mãos! Vamos dar as mãos! Obrigado, meu Senhor! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! Amén! Amén! Obrigado e bom dia! É isto! Amén! É isto! Obrigado e bom dia! Amén! Amén! Sabes porque é que surgiu o Amén? Amén! Não! Então porque tipo... Jesus Cristo foi... Foi ao casamento! A dele dos pais! E ele só perguntava a mesma coisa! A seguir ao casamento... Vai haver boda! Vai haver... Vai haver comida! Diz-me que vai! E Deus? Amén! 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 Amén!